E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui E como vocês podem observar galera, está chovendo demais moleque Bom, aqui dentro da casa não dá pra você ter muita noção de como está a chuva Mas há muito tempo, já praticamente duas, três semanas vem chovendo E as autoridades vêm alertando que pode ocorrer o tsunami E isso seria trágico, obviamente é um tsunami, uma cidade que ficará à costa do mar Obviamente haveria uma tragédia Bom, isso é só, olha a chuva, olha como é que está O risco de tsunami é de 20%, então possa ser que aconteça, possa ser que não aconteça Mas o risco existe e eu não sei se vocês sabem, mas existe aqui ó, nesse ponto Não sei se vocês sabem Aqui ó, nessa barbearia, eu vou lá mostrar pra vocês Lá tem um quadro, né, praticamente foi considerado um easter egg do tsunami Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês nunca ouviram falar eu vou mostrar pra vocês Então eu vou chegar lá e, sei lá, talvez seja uma premonição de um possível tsunami aqui na cidade Bora lá que eu vou mostrar pra vocês Ó galera, é aqui ó, nesse local Caraca, tá chovendo demais moleque Ó, você vem aqui ó E aí? Tem esse quadro aqui ó Como vocês podem ver ali Você observa que Los Santos está inundada Como se um tsunami É... Inundasse aí Não está completamente, mas você pode ver ali ó Maze Bank, os prédios do meio E a água ali ó É... Chegando, né, na cidade, então Espero que isso não aconteça E... Vamos ficar ligado Ainda bem que a parte ali da casa do Franklin é uma parte alta Se provavelmente acontecer um tsunami Não vai... Não vai chegar ali, mas... Espero que não aconteça, certo? Então bora, bora pra casa Tá chovendo Bom, vamos embora Meu Deus Tá tremendo O que tá acontecendo? Caraca, galera Terremoto Meu Deus, olha isso Caraca O que tá acontecendo, cara? Tá tremendo demais Meu Deus, olha as pessoas Que isso, cara? Caraca, um terremoto Caraca, 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 caraca Galera, houve um... Houve um pequeno tremor aqui na cidade, mano Que isso, cara? Caraca 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 O que tá acontecendo, mano? Bom, eu vou... Eu vou... Eu vou lá na praia É... Vou lá na praia pra ver o que tá acontecendo lá Meu Deus Houve um pequeno tremor, cara Caraca, o que tá acontecendo, mano? Ó, tô vendo alguns carros ali Bora lá Ver o que que tá acontecendo, mano? Caraca, o Frank Ele tá andando Meio estranho, né? Pois é, mano Se proteger da chuva aí, galera Não pega gripe Já sabe, né? Bom, como vocês estão vendo aqui, ó Algumas autoridades de resgate Caraca, velho As ondas tão bem... Tão maior, velho Tão maior Os bombeiros aqui A polícia Caraca, moleque Aquela sirene lá, galera Aquele barulho Era de alerta Tsunami, cara Eu acho que o terremoto Que houve aqui na cidade Olha as ondas Tão... Tão maiores as ondas aí, cara Aqui, ó Mais salva-vidas Aqui nessa parte Não sei como é que a polícia Tá me deixando... Olha os raios, moleque Olha só, galera Estou olhando lá pro mar, velho Bom, seguinte Ó, mais um salva-vidas ali E aí, irmão O que tá acontecendo aí? Hã? Pra mim ir embora? Tá, eu tô indo, cara Será que vai vir tsunami? Galera, seguinte Eu vou embora, velho Vou pegar meu carro Vou embora Porque... Eu não quero pagar pra ver, não, mano Não quero pagar pra ver, não Vou pegar meu carrango aqui E ir embora Porque o bagulho tá... Tá sinistro Caraca! Mais uma vez a sirene, galera Caraca, velho Mais uma vez Mais uma vez a sirene Eu tô escutando, ó Tem alguém pedindo ajuda aqui, velho Ei, 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 ei Caraca! Tsunami, galera Olha, 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 olha Olha isso Olha o tamanho dessas ondas, mano Galera Galera, sim Aconteceu, velho Caraca Quando a gente tava voltando O tsunami Foi muito rápido, velho Caraca Essas pessoas Acho que nem Nem sabem Que tá com tsunami ali, velho Olha o tamanho das ondas Caraca Meu Deus Olha o tamanho das ondas, galera Caraca, eu não sei nem o que fazer, velho Dá pra passar por aqui? Nossa, galera Meu Deus, cobrou meu carro Não Não, não Não acredito Sai, 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 sai Não, 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 não Desvirou, desvirou Não, capotou, capotou Meu Deus Peraí, 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 peraí Que? Caraca Caraca A onda tá jogando meu carro Desvira, desvira Vai, vai Eu não consigo Eu não tenho controle Eu não tenho controle do carro Meu Deus Alguém Alguém me ajuda Alguém me ajuda Caraca Galera Meu Deus Não, 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 não Eu quero Caraca A onda fez comigo Caraca As pessoas desesperadas Consegui desvirar Consegui desvirar Caraca Moleque Sai da frente Sai da frente, irmão Meu Deus Vamos subir, cara Vamos subir, vamos subir Caraca Galera Galera A gente tá conseguindo chegar aqui em casa Mas As ondas estão Estão subindo muito A água tá subindo demais, mano E Velho Não sei mais o que fazer, velho Sinceramente Não Não sei mais o que Caraca Caraca Moleque Olha isso Mano Essa parte aqui é muito alta, velho Olha a cidade Como Caraca Moleque Olha isso, velho Caraca Caraca, mano Olha isso, cara Galera Você vê que o bagulho Tá tão crazy Olha onde os barcos Estão, cara Olha ali Caraca Será que eu sou Será que eu consigo pegar um barco desse, velho Mano Eu não consigo nem sair daqui mais, ó Olha a rua ali, ó Olha a rua Tá inundada Eu vou tentar pegar esse barco, velho Vou tentar pegar esse barco pra sair daqui Minha Nossa Ah, que eu consigo Acho que dá Acho que dá, hein Ai, 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 ai Nossa Ela é onda Não sei se vai dar não, galera Aí, vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar, cara Esse barco bateu na minha cabeça Eu tô morto, velho Ali, 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 ali Vai sobe, 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 sobe Meu Deus Cadê o barco Cadê o barco, cadê o barco Caraca, onde ele tá Nossa Olha onde o barco tá, mano Velho, que loucura Aí, aí, aí Acho que dá Agora, agora dá Agora dá Vem, vem, vem Sobe, sobe, sobe Não, não, não Não Meu Deus Sobe, sobe, sobe Ai, 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 ai Conseguimos, conseguimos Boa, galera Ah, moleque Será que a gente vai conseguir sair daqui, cara? Caraca, mano A gente vai Peraí, peraí, peraí Vamos vim pra cá Vamos vim pra cá Vai, 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 vai Uou Olha isso Caraca Conseguimos pegar o barco Conseguimos Meu Deus Que loucura, cara Que loucura Olha a situação Olha a situação da cidade Caraca, moleque Caraca, moleque Olha isso Nossa, mano Olha o tamanho das ondas Galera Seguinte Se vocês quiserem que eu procure Aqui Um Um submarino Pra gente saber como é que tá lá embaixo A situação Vai ficar pra um próximo vídeo Beleza A gente já conseguiu Pegar um barco aqui E se vocês quiserem No próximo vídeo Pra gente mergulhar Na cidade Olha só, cara Olha o tamanho dessas ondas Então É isso aí Vai ficar pra um próximo vídeo Eu queria mergulhar Mas o vídeo vai ficar muito longo Muito grande E No próximo vídeo Vai ser legal Eu vou procurar um submarino Provavelmente a gente vai encontrar Já encontramos um barco Olha o Franklin, velho Olha a cidade, cara E assim a gente vai explorar Com mais Detalhes Esse tsunami aí Que atingiu o Los Santos, mano Infelizmente Aconteceu Aonde que deve tá o Michael Onde que deve tá o Trevor A família do Michael A casa dele Provavelmente foi inundada Pra chegar Aquela Todo mundo conhece Todos nós sabemos Que aquela parte ali Do Franklin É bastante alta Muito mais alta Que a cidade E Enfim E a água chegou lá Olha, cara Mano Eu não tô nem acreditando Que eu consegui pegar esse barco, velho Tô nem acreditando Ah, o helicóptero ali, velho Provavelmente resgate Mano, tá muito Tá Deixa eu colocar aqui em primeira pessoa Olha isso, cara Mano, a câmera nem fica em primeira pessoa Ó Será que a gente consegue encontrar A família do Michael aqui? A gente tá no meio dos prédios, cara Galera Galera, então é isso aí Só uma visãozinha de longe Pra vocês Terem uma noção De como tá a cidade Olha isso Olha isso Caraca Que bizarro, mano A gente tá no meio da cidade, ó Bom Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado, galera Pela moral E por assistir Até uma próxima E Fui Tchau